É hora do Fazenda Última Chance E quem vai encarar o Fogo no Feno hoje é a Tati Zaki A quarta eliminada da Fazenda Ela que brigou, beijou, brigou de novo Se sacrificou em nome do Thomas e do Grupo B Se colocando na roça Só que deu ruim pra ela Hoje a Tati vai descobrir o que falaram dela pelas costas Tem a máquina da verdade E tem mais uma invasão explosiva na Fazenda É Fogo no Faro na Certa, galera Tati Zaki já está aqui no palco pronta Pra ouvir tudo, pra ver tudo, pra responder as perguntas Você tem ideia do que te espera, Tati, aqui nesse palco agora? Tô tenso, sem faro, mas tô preparada Eu entrei no jogo pra isso Boa sorte pra você Vamos começar então o nosso Última Chance Porque quem começa perguntando é ele, Chico Barney A sua primeira pergunta pra Tati Zaki, logo de cara Tati Zaki, satisfação A senhora foi muito corajosa, né? Ao se colocar na roça Mas ao mesmo tempo infringiu Uma das principais regras de qualquer reality show Que é se colocar na berlinda Se colocar na mira do público A senhora não acha que exagerou na autoconfiança Na autoconfiança, na autoestima Quando a gente fez essa estratégia Foi Barralvini De voltar fazendeiro Porque a gente queria muito uma resposta Por todas as falas que ele fala lá dentro Pelas ofensas que ele faz Machista Homofóbico Foi xenofóbico Então eu fiz isso pelo grupo Não só por mim De tudo que eu fiz lá dentro Eu me arrependo de ter me colocado na roça Porque foi o que me tirou E qual foi a resposta que a senhora entende Que o público deu com a sua saída E a permanência do vinho? Então, eu ainda não tive tempo de ver os vídeos E de ver qual que é a opinião das pessoas aqui fora Mas eu vi que minha diferença pra Babi foi muito pouca E eu vi que teve uma divisão ali de votos, né? Do nosso público Das pessoas que apoiavam o nosso grupo E eu espero que seja por isso Ô Tati De verdade Você falou que vocês queriam a resposta do público Mas você não acompanhou não As outras edições da Fazenda Ou quando tava confinada Você não foi estudar que Duas pessoas do mesmo grupo Termina se dividindo Não tem como ter uma resposta Com duas pessoas do mesmo grupo? Então, é O meu primeiro reality Eu não tenho essa malícia Por mais que já tenha assistido Isso não passou na minha cabeça Em nenhum momento ali dentro E acho que nem Na cabeça de ninguém ali do meu grupo Eu acredito Então, sim Faltou um pouco mais de cuidado Então, a gente pode dizer que você está completamente arrependida De ter se colocado na roça Tô arrependida De ter me colocado na roça Você não faria isso? Não Aí você deixaria, então No resta um O Thomas e? Então O Thomas falou que não queria que eu fosse Mas se ele fosse Seria por mim E não pelo grupo Não por estratégia Se ele saísse por isso Eu acho que eu teria um peso muito grande lá dentro Então, assim Mas em nenhum momento você pensou Que talvez você estivesse sendo usada Pelo Thomas Usada pela Kerline Usada pelo Alex Que eram as pessoas que estavam ali Tramando tudo Toda essa estratégia E precisavam de É... Um boi pra jogar ali Pras piranhas, né? Vai lá Vai lá Você consegue E aí joga a Tati Olha, com toda a sinceridade do mundo Eu não... Eu não sinto isso Eu acho que da mesma forma Que eu não me atentei aos cuidados Eles também não pararam pra pensar Na divisão de votos E acreditaram muito também No que estavam fazendo Assim como eu Eu ainda vou mais longe Porque teve declaração Tanto do Thomas No início, né? Do reality Falando que a aproximação dele Por você Seria por interesse Você também teve uma fala De que iria se aproximar dele Pra saber o jogo Do grupo A Quem foi usado E quem usou Nesse relacionamento Então, do Thomas Eu não sei Eu vou assistir, né? Vou ver o que ele falou de mim Mas assim como eu falei dele também Que eu ia tentar Extrair alguma informação Isso já não tem nada a ver Com sentimento Sobre a gente ter ficado junto Já é outra coisa, sabe? Mas sim Eu queria alguma informação Do grupo dele Enquanto ele tava lá Mas não tem nada a ver Com o sentimento Que a gente criou Tati, eu vou mostrar pra você agora E pra você de casa Como é que foi A volta Do Vini Pra sede Eu quero mostrar pra você Só pra você ter ideia Do que rolou Depois da tua saída Até arrepia Principalmente quando o grupo A Descobriu que você Não tava mais no jogo Então Solta aí Só pra Tati O Vini Limita o pavão Pra galera do seu grupo Achar que você tava voltando E aí todo mundo Acha que é você Olha lá Todo mundo vai pra porta Olha lá Ele dá uma trollada Geral Do grupo B E para na reação Eles começam a quebrar as coisas E olha a reação do Thomas Olha a pétala Como ela é santa Olha a pétala Olha como ela é sonsa Ai ela é tão boazinha né Ela é tão boazinha O que que eles tão falando Ai meu Deus Ele fez um trote O Chai caiu no trote Que merda Que merda Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero ir embora Você viu o sofrimento do Thomas Mas o que que você achou Da reação do grupo A Da pétala Da Deolane De todo mundo O que que você achou Da reação deles Quando descobriram Que você tava fora do jogo Muito previsível Quebrar tudo É muito previsível Bater Fazer barulho É muito previsível Eles são muito opressores As poucas vezes Que a gente comemorou Lá dentro Tiago veio pra cima Queria arrumar briga Eles ofenderam a gente No nível máximo Assim que dá pra ofender E é muito previsível Ô Tati Vocês tinham medo Do grupo deles Tipo dessas ameaças Vocês se sentiam coagidos Como a Débora fala Isso deu uma congelada No jogo Porque é dedo na cara É os adjetivos mais pesados Que você pode imaginar Eu fui chamada De tantas coisas ali dentro Que você não tem noção A Kerline Passou a ter medo Me chamava até pra ir no banheiro O Alex tinha medo De sair pra fumar Pra ficar lá na piscina Também me chamava Eu não tinha medo deles Mas os meus amigos tinham Você acha que o Thomas Pode agora Se sentir sozinho Não ser abraçado Pelo grupo É E voltar pro grupo A Você acha isso possível Ele voltar pro time ali Da Deolane Olha Quando eu decidi Ficar com o Thomas Mesmo Com tantas pessoas contra E até o meu grupo Falando pra eu tomar cuidado Eu sempre vi algo Muito bom dentro dele Era nítido Que ele tava muito deslocado Mas ele foi na verdade Expulso daquele grupo Ele sobrou no colo de vocês No final das contas Isso de alguma forma Te incomodou O fato dele ter ficado Ali mais próximo de vocês Porque ele sobrou? Então O Thomas realmente Foi praticamente expulso A gente até brincava Que ele foi convidado A se retirar do grupo Ele ficou lá Até A última chance Que ele teve Mas assim Eu acho que ele também Foi muito corajoso De ter ficado comigo E ter me defendido Tantas vezes Que é coisa que As outras pessoas Daquele grupo Não tem coragem De bater de frente Fazer algo que ela não quer Então Acho que foi um ato De coragem dele A Deolane Ô Tati Você acha que Alguma outra menina Ficou com ciúme De você ter ficado Com o Thomas E queria ficar Com o Thomas No seu lugar? Olha Por mais que tenha Pessoas aqui fora Que se dizem Comprometidas Eu acho muito estranho A Bia e a Pétala Ser tão contra Esse relacionamento Tanto que massacraram Ele na casinha da árvore A Ruivinha ouviu tudo E é como eu digo Eu não entendo Por que Você acha Que elas São afim dele Do Thomas? Como a Bia é mais nova Pode ser que ela tenha Um crushzinho De infância nele E tem um embate Da Pétala Muito pra cima Do Thomas Em alguns momentos Ela vai Meio que enfrentando E do Shai também Dos dois A Pétala é uma pessoa Muito calculista Ela se faz de boazinha Mas ela é cínica Ela é falsa Ela é mentirosa E ela vai pra cima Dos caras Ela quer ficar Frente a frente Só esperando Um deslize E um erro deles Assim que você saiu Você já viu Já assistiu O momento em que a Bia E a Pétala Vão pra cima do Thomas E dão uma peitada nele Não assisti Você não viu isso Não Solta aí Só pra Tati ver Agora peita 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 Fala Fala alguma coisa da gente Que a gente tá batendo Covarde O que você acha Dessa postura Da Pétala E dessa postura Da Bia Depois que você saiu De fazer isso Com o Thomas Mais uma vez Previsível Tudo que elas Podem fazer Pra desestabilizar Os caras E ter um discurso Que eles são machistas E que vão pra cima delas Elas fazem E é o tempo todo isso Mas Tati Se você via isso Você como mulher Você Por que você não peitava Você tinha medo também De peitar elas É porque eu queria Deixar acontecer as coisas Eu queria que as pessoas Vissem quem elas são Porque quanto mais elas falam Quanto mais elas peitam Mais elas mostram Quem são elas Mas nem votar Porque você vê Que na hora de votar Ninguém vota na Deolane As pessoas parecem Que têm medo da Deolane É isso? Não é medo É que a gente acha Que ela por ser Tão explosiva E tão baixa Traz algum tipo De entretenimento Pra fazenda Então acho que o medo É votar Mandar ela pra roça E ela voltar E ela voltar mais Achando que é mais forte Com o ego lá em cima Chegou a hora Da gente mostrar pra você Tudo que os peões Falaram pelas suas costas O que você não viu Nem ouviu Durante a sua participação Na fazenda Então Solta aí Que eu quero ver Qual vai ser a reação Da Tati Vamos assistir Há uma diferença Há um bloco físico E se eu ficar Por mais que eu desenhe a desejo E eu fique Com uma pessoa Da outra turma Vai me prejudicar No longo prazo Vai parecer tipo Eu não sou confiável Por isso que eu tô tentando Entender qual é a da Tati Sabe quietinha Desse jeito mesmo Não Ela é venenosa Ela conseguiu A nossa ideia De uma semana em silêncio Ela é venenosa Eu penso igual A cobra real deles é Tati Que ele nem vai pra lá Olha, olha, olha Eu não tô olhando a cara dele Até que não é tão mau caráter Passou, né? Passou, passou É porque ela quer desestabilizar Nossos grupos Usar nos meninos Não tô entendendo Eu tô Tá com ele Porque eu não dei atenção Então Não Então é por quê? Você Foi o que eu te falei Cuidado pra não ser objeto Ah tá Pra não me usar Pra atingir, né? Não é nem pra atingir Pra criar um racha Ela tá chateada Porque ele ontem Com a história Que a Ingrid saiu Ele ficou comemorando muito E falou Meu amor Para esse tapete Sente Por favor Fica entre nós Porque Não, não sei Se você vai deixar entre nós Mas Não, não Vou deixar entre nós Mas não é por causa De que ela quer ficar, não Jamais Pelo amor Eu quero a mãe dela, né? Claro Brincadeira Mano, continuo sem entender nada Porra, o que que houve agora? Ela falou que falta atitude da minha parte Falei, o que que é então? Eu não vou falar, não vou falar, não vou falar Não fala Ai, tá fazendo um doce É, eu não queria falar isso Mas acho que Que bom que uma mulher levantou isso E outra mulher Fazendo doce A Tati pode tá fazendo um De um joguinho comigo Mas também pode Você acha? Pode tá sendo verdade É verdade, parça Os dois jogando Porque na hora que ela fala Ai, que o Thiago sempre fala Que vai desistir E nunca desiste Ela terminou toda hora Essa p*** de se namoro e volta Pra quê? Fazer cena? Essa mãe da Tati é Ela tá se abrindo agora Mas ela tá se abrindo de uma forma muito errada Eu também acho Tá se querendo Ela tá se intrometendo Em muito assunto que não é dela Se se colocar na roça Por causa de um homem lixo Se achando que vai pra prova Ela vai ganhar Nossa, que arrogância Que perpetuância E se ela sai Eles vão ficar com o c*** Não Eu queria muito que ela saísse Arrogante, cobra, venenosa Forçada Tava fazendo joguinho Teve algumas falas do Thomas Aí pra você E sobre o Thomas A Keyla tem uma pergunta Uma pergunta bomba, tá? Eu quero que você seja sincera Keyla, pode perguntar Tati, você no final das contas Se sacrificou pelo Thomas Eu queria que você explicasse O que foi que você disse Na cabine de descompressão Falando que torce na verdade Pelo Pelé Se você se sacrificou pelo Thomas Você torce pelo Pelé Pro Pelé ganhar Não entendi E o nosso Fazenda Última Chance Tá de volta Tati Zaki A última eliminada da Fazenda Já ficou com raiva Já chorou Já deu saudade Já tá vivendo de tudo aqui Todos os sentimentos Muitas emoções Mas agora tem uma pergunta Que a gente não entendeu nada Porque ela teve um relacionamento Com o Thomas E na hora de responder Pra quem que ela torce Ela disse que torce pro Pelé Keyla, faz a sua pergunta de novo Por favor Que a gente quer saber Se ela se decepcionou com o Thomas É isso Você teve uma relação com o Thomas Se sacrificou de alguma forma Por ele Se colocando na roça No ao vivo mesmo Você falou isso E aí você pega E fala lá Na cabine de descompressão Que torce pelo Pelé É isso Você já se decepcionou Com o Thomas Cinco minutos fora da roça E da fazenda Já decepcionou? Então Eu não vejo como um sacrifício Até porque o resta 1 Tava na nossa mão Então a gente tinha Toda a opção do mundo De mandar alguém Do outro grupo E com certeza A gente teria salvado o Thomas Mas foi um plano Que a gente fez Eu coloquei ele na minha cabeça Eu quis seguir com ele Até o final Se o Thomas estivesse lá Seria só por mim Não seria pelo grupo Então se ele saísse Eu teria esse peso comigo E eu torço sim Para o Pelé ganhar Porque o Pelé é meu amigo Já de muito tempo Aqui fora Então eu sei que ele é merecedor Conheço as batalhas dele Mas isso não significa Que eu não desejo bem Para o Thomas Para a Kerline Para a Ruivinha Mas Tati Você teve um relacionamento Com o cara lá dentro Então vamos bater a real Porque assim Você sair Não torcer para o homem Que você até mostrou Um sacrifício Fica realmente Não está batendo a conta Fica esquisito para fora E eu queria que você Explicasse essa situação Para a gente Como eu disse Vou falar mais uma vez O Pelé é meu amigo O Thomas eu conhecia Sei lá 4 semanas ali dentro Eu sei que o Thomas Tem uma vida aqui fora Tem uma carreira É bem sucedido Já o Pelé não Ele está na luta Então quando se fala Em ganhar reality Ganhar um milhão e meio Eu desejo para o meu amigo Pelé Quem mais assim Foi a maior decepção Para você lá dentro A maior decepção ali Foi a Moranguinho Moranguinho? Porque a Deulane Eu já esperava Que falasse de mim Ela fala tanto Que a gente não tira O nome dela da boca Mas pelo jeito Meu nome é que não saiu Da boca dela E nem questão de jogo Mas sim questões pessoais Que eu fico abismada mesmo O Shai Tudo bem o que ele falou O Thomas eu sei Que ele falou ali De uma forma Que não foi legal Mas eu também falei Dele Eu também Fiquei com ranço dele Por um momento Então é isso A gente vai vivendo Um dia de cada vez Lá dentro E a Bia O que você pensa da Bia? Porque vocês tiveram Várias brigas lá dentro O que você acha dela? A Bia eu acho Que ela é completamente Influenciada pelo grupo Porque ela entrou Dizendo que era minha fã Eu recebi ela bem Conversei com ela Fiquei sabendo Da história dela Tentei essa aproximação Todos os dias Mas ela não deu Nem uma abertura Influenciada por quem? Pela Pétala e pela Deolane? Pela Pétala e pela Deolane Eu acho que são As principais assim A senhora acha Que ela é meio que um Um fantoche delas? Com certeza Vocês até tentaram Fazer as pazes, né? Teve um momento ali Que vocês tentaram Se acertar E colocar um ponto final O que aconteceu? No dia da festa Ela veio conversar comigo Trouxe de novo Aquela história de piranha Que eu tenho certeza Que eu não chamei ela de piranha Só se eu tô muito louca aqui Tô tendo uns apagão Na minha cabeça Mas agora eu vou ter Mais certeza ainda assistindo E eu achei que realmente Tivesse ficado tudo bem Entre a gente Porque eu sou assim Mas pra quem? Mas quem é intragável Pra você lá dentro? É uma pessoa assim Que pra você Insuportável lá dentro Aqui fora E que você não quer ver Pintado de ouro Na sua frente Deolane e Pétala As duas Não quero ver nem Pintado de ouro Se tem uma mulher Que brigou lá dentro Foi Tati e Isaac Solta aí Todo mundo faz o sonso Aí chega aqui Quer conversar Quer falar alguma coisa Tá falando de mim, Tati? Também Pra mim você é a mais sonsa E eu tô E sem personalidade Ah, você tá perguntando Então não tá Não, você tá quieta Não, eu queria saber Você tá falando de mim Porque se você quiser Falar de mim Eu tô falando de você Eu já não tô conversando Com você é a maior fota Não, beleza E você Pintado de ouro Peidou pra ela É tão bom cara Tem que chamar Menina de piranha Fala olhando pra cá, Tiago Fica de costa Fala olhando pra cá, bebê Tô do seu lado Do jeito que você quiser Eu tô do seu lado, amor Fala pra mim Já que tu falou Já que tu falou Que o meu ego amentei Porque eu voltei Eu voltei E tu tem que aceitar E ficar É homem não? Ok, sou não É homem não? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Você é o quê também? Eu sou a mina Por você que só dorme Nossa, só durmo Gente, passada Não lava uma calcinha Não lava uma calcinha? Não Tá tudo gravado Não preciso te mostrar nada aqui Não sei por que cobra Eu não sou sua amiga Pra ser cobra com você Não chamei a Bia de piranha E falo isso aqui Com toda a verdade Então não vejo você fazendo nada na casa Então precisa acordar, né amor? Você só dorme, amor? Na primeira semana eu acordei super cedo Fiz a vaca, fiz o touro Por que você tava fazendo a vaca Depois que só dormia? E além disso Não, eu vou falar conforme você for falando E além disso fazia assim os serviços de casa Porque educação você não tem Quem tá dormindo agora o dia inteiro é você fazendo bicho, né? Achei, amor Amor, eu cuido da casa o dia inteiro Precisa acordar mais, né? Sair do mundinho das borboletas Porque eu lavo o louço, eu lavo o banheiro Não fala das minhas borboletinhas, amor Não fala das minhas borboletinhas, não Eu faço um monte de coisa, seco louça, baixo Guardo louça, c*** Borboletinho Meu voto de hoje é na Bia É uma pessoa que não dá É zero carisma Ela já me chamou de matura, de criança, de c*** Então assim, se você me chamar de matura, de criança, de c*** Eu tenho 18 anos Na cabeça dela, na cabeça dela Você nunca vai ser a passagem da mulher que eu sou hoje Porque você não sabe nada da minha vida Graças a Deus Eu era sua fã sim Eu dançava essas músicas quando eu era criança Essa época de famosa já passou só faz tempo Eu te conheci aqui dentro e vi que você não é nada disso que eu pensava lá fora É mesmo? Você é baixa, você é escrota e você é nojenta Meu Deus Você não sabe discutir, você não tem opinião Gostosuda Tati Peulano e chifruda Peulano e chifruda Queria ir na rosa com você Queria ir na rosa com você Isso aí que você queria Contra você ainda? Ainda eu não tenho nada Ainda Essa aí se levanta e quer peitar todos os machos aqui Ah, porque é uma mulher que é baixa a cabeça igual você não Ela levanta e quer peitar todos os machos Ela não é boba não Ela é mulher com eu em maiúsculo, minha filha E você é só mais uma garota de 30 anos que não tem Mais maturidade Desce do palco aí, meu amor Você não tá fazendo isso Isso, isso Conga, conga Tati, aonde foi que você errou? Por que que você tá aqui fora? Se você tivesse a oportunidade de voltar pro jogo Você seria uma outra, Tati? O que que você faria no jogo diferente? Eu voltaria A única coisa que eu errei Que eu acho Foi ter me colocado na roça Agora O que eu acho de cada um ali dentro Eu não deixo de achar Eu só tenho mais certeza ainda Ô Tati, você acha que Que a Pétala Ela Defende muito as mulheres Você acha que ela pratica isso lá dentro? Olha, ela fala isso o tempo todo Do poder feminino Mas Quando a Ingrid foi humilhada E chamada de todos os nomes mais baixos Que vocês viram aqui Ela ria Ela se divertia Ela dava gargalhada Só que assim Ela é tão falsa Que a risada dela não dura dois segundos Ela ri e para E sempre que alguém xinga Sempre que alguém ameaça Sempre que alguém Faz qualquer coisa Pra Pro mal ali dentro Ela se diverte Tati, você achou legal Meter a Gret No meio dessa confusão? Foi pra incomodar a Bia Só isso Só quis incomodar ela Qual é a real confusão da Pétala Com o Chai? Porque parece uma coisa assim Que se repete a todo momento O que que acontece ali? Então, o Chai Desde que ele entrou Ele falou que sabia Que essas pessoas Entrariam pra atacar ele E desmoralizar ele A todo custo Isso é algo que ele fala Desde o primeiro dia Que ele pisou lá Quando ele foi fazendeiro Tudo ficou bem Todo mundo era amigo O Chai prestava O Chai era legal Só que depois que passou O chapéu da cabeça dele Tudo voltou Então, assim Eu acredito No que ele falou Que essas pessoas Entraram Estudaram E estão fazendo de tudo Pra desmoralizar ele Se teve um namoro Ioiô na fazenda Foi o namoro Do Thomas Com a Tati Será que vai dar namoro Aqui fora, gente? Porque eles eram De grupos diferentes Tiveram muitas DRs Ficaram juntos Separaram Mas vamos ver, então Essa história de amor E vamos saber Se vai ter um final feliz Aqui fora ou não Vamos ver Não vai levar pro coração, né? Não Você que levou pro coração Uma brincadeira de nada Ah, mas eu tinha que botar Em alguém, mano Mas nada mais o motivo De você colocar Não cai na filha Das mina, mano As mina é calça Tô te falando Que o amor prevaleça Acima de tudo, viu? Tantos momentos ruins Aqui dentro Toda hora a gente tá se bicando Tendo que falar de alguém Brigando Quando tem festa A gente tem que no mínimo Aproveitar Não quero mais, cara Por quê? Por que não? Mas eu preciso saber O que que falta O que que eu fiz Eu não quero mais Tá bom? Tá bom E aí, qual que é? O que que você sente por mim? Ah, é sotinho Gostei do tempo Que a gente tava junto E tal Só que eu acho que Nessas paradas Falta diálogo É, mas é isso Você tá de um lado Eu tô de outro Eu não gosto Da forma que as pessoas falam Sobre a gente Não gosto disso Virar uma piada Fica ruim pra mim Desculpa Desculpa Ah, não é legal Pedir desculpa Não Não? Não Eu não quero desculpa Eu queria que, sei lá Você abrisse mais um olho Sabe? Eu que te falo agora Abre o olho Mas eu tô tentando, mano Eu tô tentando Isso daqui é muito difícil Então tenta mais Porque eu tenho certeza Que você tá do lado errado E aí Você No começo era um plano Assim, ficar com o Thomas E aí depois que você conseguiu Era tirar ele do grupo Era levar informações E depois você se apaixonou De verdade Ou foi só jogo? Nunca foi plano A gente ficou naquela festa Eu já tava carente ali dentro E ele é gatinho, né? E aí a gente deu aquele primeiro beijo Só que assim Eu não tinha nenhuma intenção Além daquilo com ele Realmente Eu falei pra ele Um beijo e nada mais Só que aí foi um Foi dois Foi três E a gente foi se aproximando E ele não saía daquele grupo Ele continuava do lado Daquelas pessoas Mesmo elas humilhando ele E sim Por um momento Eu queria trocar informações Eu queria saber De algo que acontecia lá Mas como eu falei Nunca foi um plano Mas Tati É assim Você Você falou ainda há pouco Que ele foi convidado A sair do grupo A Mas foi visível Que você Foi pra cima Você colocou ele contra a parede Você fez assim Quer ficar comigo? Praticamente isso, né? Foi Você vai ter que sair do grupo A Então você deu uma pressionada Você concorda com isso? Que não foi que ele recebeu Um convite pra sair Foi porque você também Do outro lado Deu aquela fossada ali Porque você queria Trazê-lo pro seu grupo Não, eu concordo Que se ele quisesse Realmente ficar comigo Não tinha como ele estar lá Porque as pessoas Estavam humilhando E fazendo piadas Sobre mim o tempo todo Então não tem como Eu estar com uma pessoa É uma história É, não tem como Eu estar com uma pessoa Que está tão indecisa Que está apoiando pessoas Que massacram meus amigos E me massacra também Tem uma pergunta Que eu não posso deixar de fazer No início Parecia que você e o Vini Trocavam olhares Isso parecia, tá? Não tem nada de certeza É achismo Então você acha que pode Esclarecer isso pra gente Sim Realmente Poderia rolar alguma coisa Entre você e o Vini No início Teve essa troca de olhares Você percebeu nele Algum interesse? Nele eu percebi Interesse total Desde os primeiros dias Teve um dia que ele me pegou No colo e me levantou E eu me senti super desconfortável Com isso Porque a gente nunca Teve intimidade Eu nunca olhei pra ele Com outros olhos Ele nunca me atraiu em nada Não é um cara que eu ficaria Pelo jeito Por tudo Então nunca rolou Da minha parte não Mas da parte dele Eu senti assim Tanto que eu falava pro Thomas Toda vez que eu estou fazendo Alguma coisa ali dentro E eu olho pelo espelho Ele está me olhando Aí ele desvia E eu sempre me senti Desconfortável com isso Mas já que você viu A sua história de amor Romeu e Julieta Com o Thomas O Thomas deixou Um recado pra você Então eu vou mostrar Esse recado E depois eu vou fazer Uma pergunta que é a seguinte Vai pensando Pode rolar um Um namoro aqui fora Vamos ver primeiro O recado que o Thomas gravou Pra Tati Lá de dentro da fazenda Segura o coração aí Tati Solta aí Meu amor Que falta que você faz aqui Parece que já faz um ano Que você foi É... Tô muito triste Muito, muito, muito chateado Esse lugar não é pra mim Eu não aguento mais Você sabe disso Você era meu único ponto de paz Aqui dentro Era a única coisa que eu tinha De bom E você foi E eu não sei mais Como que eu vou aguentar Eu queria falar Que eu gostei muito Muito, muito De você Eu tô Juro Apaixonado Seu cheiro Seu toque Seu sorriso Suas palavras Você é uma menina incrível Você é uma pessoa incrível Que eu quero levar Pro resto da minha vida Me espera Me espera aí fora Por favor Vamos continuar Isso que a gente criou Tá? É... Eu não sei nem mais O que falar pra você Eu quero te ver Eu quero te beijar Quero te abraçar Quero viver coisas lindas Com você Beijo linda Amo você Eita Agora Ninguém imaginava Eu me surpreendi muito Com o Thomas Porque quando eu entrei Eu não esperava nada Entre eu e ele E ele é um menino doce Ele é carinhoso Ele é de verdade Ele é novo ainda Então Tudo bem Alguns deslizes Ali dele Dentro do jogo E Eu me sentia Muito bem com ele Desde o momento Que a gente começou a ficar Eu senti um conforto E tudo ficou Muito mais leve Lá dentro Que é o que todo mundo Ali precisa Mas não faltou Ali Você não acha Que você ficou Muito focada No amor Nesse relacionamento E esqueceu de jogar Também De saber que você Tava na berlinda Que a galera do outro grupo Queria te tirar Não faltou também A Tati estrategista Em algum momento Jogar mesmo Pra não sair Porque você acabou saindo Pode ter faltado Sim um pouco de estratégia Eu entrei Eu entrei na fazenda Sem estratégias Eu só queria Poder ser eu E mostrar pras pessoas Aqui fora Quem eu sou Porque já são muitos anos Sendo julgadas Cada um fala o que quer Eu leio muita coisa Então a maior estratégia Assim Era entrar e mostrar Quem eu sou E aí se vai gostar Se não vai gostar Tudo bem Mas pelo menos Com coerência Imagino Que ser eliminado Da fazenda É ruim Mas ser eliminado Pra alguém Como o Vini Deve ser horroroso Esse foi o motivo Da minha frustração Porque na hora Eu fiquei pensando O que que eu Poderia ter feito De tão ruim Pra sair pro Vini Que é uma pessoa Que foi tão desnecessária Lá dentro Nas falas Nas atitudes E foi por isso Que eu tive um choque Realmente Eu queria muito Ter voltado E Mas é isso Tati chegou a hora Que todo mundo gosta Porque é a hora De você colocar Adjetivos na cara Dos peões Qualidades Defeitos Agora Você É quem manda No programa Começa agora Com a Tati Zaki Aqui no Última Chance O Falando Na Cara Vem pra cá Tatinha Vem pra cá Porque agora Eu quero ver E eu vou começar Justamente Com Pétala Ai que delícia Pétala O que que você vai Colocar pra ela Hipócrita Lá vai Vai pegando Fica à vontade Eu acho que ela vai Será que ela vai Descarregar Insuportável A risada A voz O jeito que fala Mentirosa Que faz acusação Séria Mas ela é mentirosa Fala que os homens Peitam ela Mas quem peita Os homens É ela Pode escrever ali O que que você quer? Sonsa Sonsa? É Mais alguma coisa? Cínica Sonsa Sonsa Hã? Cínica Tem sonsa aí? Ah tem sonsa aqui Tem que ter né? Então escreve ali Iludida Iludida Cínica E iludida Vocês lembram Por que que vocês Se odeiam? Porque a impressão Que dá É que virou um negócio Meio Sem fundamento Até Que é a briga Pela briga Porque ela me odeia Eu não sei Agora porque Eu não gosto dela Foi no segundo dia Quando começou Aquelas brigas Com Shaya Deulani Atacando ele Maltratando muito Ele As duas né? Só que a Pétala Ela ficava atrás E ela só dava risada E ela gostava Ela se divertia Com a desgraça Do próximo E ali eu vi Que ela não era nada Do que ela prega Na internet Vamos então Agora pro Tiago Eita Laquinhas para o Tiago Subterrâneo Ai meu pai Ela vai descarregar Em todo mundo hoje Prepara o caminhão Insuportável Mentiroso Mal caráter Você acha que ele é recalcado Porque você deu um fora Nele Com certeza Ele é apaixonado Por mim Ai Escreve ali Rodrigo Que? Otário Bundão Bundão? Bundão Então peraí Vamos ver o Tiago Como é que ficou Subterrâneo Insuportável Insuportável Mentiroso Mal caráter Otário E bundão Calma aí Deixa eu dar mais uma pro Tiago Pode Fica à vontade O programa é todo seu Muito covarde Aqui é o que você quiser Agora você que manda Manda todo mundo vir pra cima dele Bater nele Bater nele Mas ele fica paradinho Vamos agora pra Bia então Plaquinhas Eu escrevo ali? Não Se você me falar Eu escrevo Vai falar A Bia é imatura Imatura Influenciável Aqui ó Influenciável Imatura Não tem nada aí pra ela? Eu acho que isso daqui resume Resume? É que ela é boca suja Mal criada Eu já falei várias vezes lá dentro Boca suja Boca suja Top Quem é o próximo? Boca suja Ah, boca suja Pronto Muito bem Vamos agora para Deixa eu ver Próxima pioa é Deulane, Tati Deulane Escreve aí Machista Hipócrita Manipuladora Cruel Encrenqueira Ai E machista Que é o mais importante de todos Olha Plaquinhas para Deulane Manipuladora Cruel Hipócrita Encrenqueira E machista Deixa eu colocar machista em primeiro Pronto Olha Botou machista na cara Eu quero saber agora para o Lucas Ai O Lucas Fofoqueiro Oportunista Que toda briga ele quer aparecer Quer falar Covarde Covarde Tati vai botar fogo no jogo mesmo Tem subterrâneo ali? Tem 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 o que você quiser Já que ele faz parte Se não tiver a gente escreve também Nós estamos aqui para isso né gente Fechou? Então Plaquinhas para o Lucas Fofoqueiro Oportunista Covarde E subterrâneo Ai Vamos para o Chai agora? Bora Chai O Chai é amigo Inteligente Prestativo Me ajudou muito ali na primeira semana Quando a gente teve que fazer a vaca O Chai ele chorou muito na casa da árvore Depois que você saiu Ele foi para a casa da árvore Ele chorou, 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 chorou demais Verdadeiro e carinhoso O Chai é um cara que eu gosto muito Então Só elogios para o Chai Da Tati Olha o que ela colocou gente Verdadeiro Carinhoso Amigo Inteligente E prestativo Muito bem Ah maestro agora põe uma música romântica Porque eu quero saber aqui de Thomas Vou trazer Thomas aqui Aqui pronto Thomas Olha que uma saudade no chai Acabou de sair do jogo Tem que fazer um vai dar namoro com esses dois Para de beijar Plaquinhas pro Thomas, Tati Ele é verdadeiro Carinhoso Confiável, sim Confiável Bom caráter Muito inteligente É Inteligente por ter tomado o lado certo Coloca lá, gostoso Gostoso, gostoso Ótimo, gostoso, legal Maravilha, gostoso, lá vou eu O apresentador escrevendo gostoso Pode colocar namorado Namorado? Claro Opa, peraí Que coisa melhor Bota lá, namorado e gostoso Olha aí que beleza, hein gente Eu quero ver, hein Eu quero ver como é que vai ser aqui fora Ele vai chorar, com certeza Ah vai, já tá com saudade lá Pronto Ele merece muitas placas boas Olha lá, o Thomas então Ó, namorado Gostoso, verdadeiro Bom caráter Inteligente Carinhoso E confiável Vamos falar da Babi agora? Ai, a Babi Guerreira Honesta Humilde pra caramba Super animada Vai descarrega Vai descarrega Vai descarregar elogios na Babi Olha lá, vamos ver Guerreira Honesta 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 Humilde Animada Justa Amiga Confiável E generosa Muito bem Agora eu quero ver Hora do Vini Vini Plaquinhas para o Vini Incompetente Falso Ai Escreve aí Desnecessário Deixa eu ver Ai Desnecessário Mais alguma coisa pro Vini? Não, pra ele é isso É isso? É isso Então beleza Hora de colocar plaquinhas pra Débora, Tati Débora 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 é justa, inteligente, engraçada, animada e bom caráter Essas foram as plaquinhas Agora Tati Moranguinho O que que você vai colocar pra Moranguinho? Vou repetir a plaquinha que a Ingrid deu de Vendada Eu acho que eu só vou colocar Vendada mesmo Então pode colocar lá pra Moranguinho Você se decepcionou um pouco com a Moranguinho lá dentro? Eu me decepcionei que ela sempre me tratou muito bem Sempre foi, parecia ser muito verdadeira Mas vendo ali a forma que ela fala sobre mim pelas costas me decepcionou Muito bem Kerline Escreve aí Intuitiva Intuitiva E Amiga Eu acho que essas duas plaquinhas também resumem tudo Amiga, ela falhou ou não foi na intuição dela? Então, tem a intuição de todo jogo Que a gente sempre conversou desde o começo Sobre quem é quem E sim, ela tá um pouco perdida agora em relação ao Shai Porque ela se preocupa muito com o que as pessoas estão pensando aqui fora Mas você acredita nesse relacionamento do Shai com a Kerline? Você acha que tá tendo realmente, ok, dos dois lados? Eu acho que eles se gostam Mas tem muita interferência de muita gente querendo opinar Querendo falar E ela como mulher acaba ficando um pouco perdida Bom, Tatinha Irã O que você vai colocar do Irã? O Irã é humilde, prestativo Generoso E honesto Só coisas boas também pro Irã, hein? Só coisas boas Amei conhecer o Irã, jamais imaginei que a gente ia morar junto um dia Ruivinha de Marte, Tati Ai, a Ruivinha é minha amiga Guerreira, com certeza Merece muito tá onde tá Amiga Amiga Confidente Confidente Incrível Incrível Pra fechar Quero muito encontrar ela aqui fora Tenho certeza que seremos Grandes amigas Incrível Amiga Guerreira E confidente São as plaquinhas pra Ruivinha Pelé Pelé, você falou que tava torcendo por ele, hein? Pô, Pelé Pelé, meu parceiro Alegre Humilde Humilde Bom caráter Bom caráter Merecedor Confuso 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 Às vezes eu sinto que ele tá um pouco em cima do muro Talvez por medo também do que as pessoas estão julgando aqui fora Olha quantas plaquinhas pro Pelé Ó, merecedor Bom caráter Humilde Alegre Mas Confuso Plaquinhas pro André Eu sinto que ele tá um pouco perdido lá dentro Eu vou colocar Alegre porque ele é uma pessoa muito maneira, muito legal Positiva E pro Alex, plaquinhas? O Alex é amigo, inteligente E pro Alex então as plaquinhas são amigo e inteligente Ok Ah, já foi todos É Tatinha tá satisfeita com o que você fez? Muito Descarregou, hein? Nossa, dá até um alívio assim Agora Chegou a vez da Tati ser desafiada por aquela máquina da verdade, galera Se ela for sincera em todas as respostas Ela vai sair daqui com 20 mil reais Tati vai ser monitorada a partir de agora pelo Jorge e Maria O nosso perito de voz E cada resposta que a máquina da verdade mostrar Verdade Ela vai levar um prêmio Preparada? Preparada Então pode sentar lá, Tatinha Bora começar então a última chance pra Tati Quem começa perguntando é você, Keila Sua pergunta pra Tati Isaac Tati, você falou várias vezes pro Thomas Que ele nunca foi prioridade no grupo A A própria Deulane depois Diz que você deixou de salvar ele já no Resta 1 Quando vocês estavam já se beijando e tal Mas deixou de salvar O Thomas foi prioridade pra você em algum momento dentro da fazenda? Ele virou prioridade pra você? Pra salvar, não Quando a gente começou a ficar ele não era minha prioridade Tanto que ele mesmo falou que jogo era jogo Convivência era convivência Ele ainda tava no grupo de lá Ele ia continuar indicando os meus amigos Então não, eu separei muito bem A única vez que ele se tornou prioridade pra mim foi agora no final Que ele tomou o posicionamento dele, mudou de grupo e tava com a gente Que talvez se esse Resta 1 a gente quisesse fazer sobrar pro lado deles Ele seria salvo com certeza Então só no final ele virou a sua prioridade Quando ele resolveu qual era o grupo que ele estava Sim Ei Tati, uma curiosidade De muita gente aqui fora Com o Thomas, rolou só beijinho, pega-pega ou rolou edredom? Rolou edredom, com certeza Eita Brasil Jorge do céu Quando vale dinheiro né, a pessoa fala a verdade mesmo Ah, mas eu me joguei lá sem medo, sem pensar em nada Só foi Ela falou que rolou um edredom com o Thomas E respondeu a pergunta da Keyla Ela disse a verdade Pagamos o prêmio pra ela ou não? Eu diria que você não vai acreditar, mas ela falou a verdade nos dois É, falou a verdade Falou a verdade, teve edredom? Que é o grande culpado dessa fazenda, tá essa bagunça Porque todo mundo quer ser o rico Todo mundo quer ser subterrâneo Rico A sua pergunta Tati, essa o povo quer saber É... Você e o Thiago Vieram se estranhando há um bom tempo E o Thiago, ele falou pra o Thomas Abrir os olhos com você E nenhuma festa O Thiago falou para Moranguinho Que você Só estava com o Thomas Porque ele não estava lhe dando mole Fale a verdade Na hora de formar casal O Thiago seria a sua primeira opção? Nunca na vida Nem lá dentro Nem aqui fora Como eu falei Ele já me mandou várias mensagens Eu nunca respondi Nunca gostei dele No começo do jogo Eu queria até me distanciar dele Mas depois achei que ele pudesse ser um cara legal Mas nunca com esses olhos Nunca tive intenção de nada E se eu quisesse ficar com ele Com certeza eu teria conseguido ficar Jorge, o que que diz a máquina? Falou a verdade ou não falou? Ela falou a verdade Falou a verdade? Então Vamos pagar o prêmio pra ela Olha aí Deixa eu ver aqui Olha aqui Mais dois mil reais pra Tati Tá respondendo tudo de maneira sincera Direitinho Tá aqui ó Cinco mil Já estão garantidos, Tati Chico Barney agora É a sua vez de perguntar Uma pergunta boa Vamos ver se a gente pega ela aí Na máquina da verdade Vamos ver A senhora várias vezes demonstrou Que ficava incomodada Com o nível das ofensas Do grupo A Mas ao mesmo tempo A senhora não se fez de rogada E depois da prova do fazendeiro Chamou a Deolane de chifruda Várias vezes Tentando menosprezá-la Por uma coisa Da qual ela foi vítima É A senhora não acha Que foi incoerente No seu jogo Eu acho Porque como eu sempre falo Eu não sou a pessoa Que vai pra cima Que briga Que grita Nem aponta dedo Na cara de ninguém Mas quando eu voltei ali Eu fiquei muito nervosa Fiquei muito estressada Realmente chamei ela de chifruda Não me orgulho dessa atitude Até porque eu também já fui Mas ela me chamou De coisa muito pior E ela age muito pior Do que isso lá dentro Então Hora de saber então Se a Tati falou a verdade Ou não Jorge Você que vai dizer agora Ela merece levar o prêmio? Ela merece Merece? Respondeu a verdade de novo? Então Vai levar mais um prêmio De mais uma maleta Maleta de número 3 Que vai dar pra você Tati Mais 4 mil reais Eu trabalho com verdades Mas tá indo muito bem Olha aí ó Mais 4 mil reais Então agora já são 9 mil reais Pra Tati e Zaki Quem vai seguir perguntando agora É Fabiola A sua pergunta É boa? É boa? É boa Ela vai cair na máquina da verdade? Eu espero que ela seja super sincera Então Manda ver Você No início Tinha uma proximidade muito grande Com a Ingrid Do nada vocês começaram a brigar E até numa dinâmica Você chegou a dizer Que não queria mais ser amiga dela E em um certo momento Você também falou do Thomas Que não queria ele nem como amigo Afinal de contas As suas alianças Dentro do jogo A princípio Foi por conveniência Ou afinidade? Nunca foi por conveniência Sempre foi por afinidade A Ingrid era muito próxima A mim sim Só que teve um momento ali Aqui no programa Que ela falou que talvez Brigaria comigo Né? E eu fiquei muito chateada Por isso E ela também falou Que se sentia Eu não lembro a palavra Que ela usou Mas como se eu manipulasse ela De alguma forma Que nunca aconteceu Eu nunca falei O que ela devia ou não fazer Eu sempre deixei ela livre Por mais que não concordasse Com todas as atitudes dela E o Thomas também Fiquei com o ranço dele sim Já falei Não entendi o porquê Que ele tava lá E ainda queria ficar comigo Então acabei falando Muita coisa dele Acabei fazendo fofoca Mas ali é um dia De cada vez E a gente vai vivendo E aprendendo Assim Como ele também O Thomas revelou aqui Ficou todo mundo surpreso Que ele está apaixonado Por você Ele falou aqui Pediu pra você Esperar por ele aqui fora Você vai esperar por ele? Eu vou esperar Pra gente conversar E se conhecer melhor E deixar rolar Ele é uma pessoa Que me fez muito bem Me senti muito acolhida Também ali no abraço dele E quero sim Continuar alguma coisa aqui Ou seja Dependendo do que vocês conversarem Pode rolar um relacionamento Aqui fora Com certeza Olha Bota exclusivo na tela Minha filha Porque isso dá trabalho Pra fazer Vai dar namoro Verdade Jorge Ela vai esperar mesmo Ela respondeu Foi sincera Em todas as respostas Falou a verdade Falou a verdade? Falou a verdade Então vai levar O prêmio da próxima maleta Maleta de número 4 Olha Tati Você tem quanto? 9 mil? 9 mil? Já tem uma graninha aí Mais 2 mil reais São 11 mil reais Pra Tati Isaac Até agora A máquina não pegou Nada 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 Próxima pergunta agora É da Keila Gimenez Sua pergunta Keilinha Uma boa hein A Deulani É da Keila Gimenez Eu não me sinto arrogante Eu não me sinto arrogante Não acho que eu sou arrogante Acho que muita coisa que sai da boca dela Não é verdade Acho ela hipócrita E eu fiz isso pelo grupo mesmo Acreditei que voltaria Eu queria muito ter voltado Porque Como eu falei Eu não me vi fazendo nada pior Do que o Vini fez ali dentro Mas infelizmente Não voltei Ou seja Você tinha certeza Que você não perderia pro Vini 100% de certeza não Mas eu tinha a minha confiança Eu sabia do meu jogo Eu sei o que eu fiz lá dentro Sei os caminhos que eu segui Tenho a minha intuição E quando a Babi subiu Eu achei que realmente Ele pudesse sair É porque foi estranho aqui fora Você indo pra roça E todo o grupo comemorando Que você foi pra roça Aê Vai voltar a fazendeira Aê Mas esqueceram que Tem outras pessoas Tinham outras pessoas Pra disputar a prova E acabou Você ficando na roça E saindo do jogo Mas eu até me surpreendi Com toda a festa Que eles fizeram Eu não esperava Que eles fossem gritar tanto Ali na hora que eu sentei no banquinho Tanto que eu fiquei Sem ter o que falar Eu sentei ali E o Alex até falou Ah, devia ter falado Eu falei, meu Já tava maçante Então assim Também me surpreendeu Eu não gostaria Que fizesse toda aquela festa Porque essa festa Pode ter incomodado o público E o público pode ter É Queria mostrar Que quem mandava no reality Era o público E não vocês com a estratégia Contaram Vitória Antes do tempo, né Porque fizeram uma comemoração Como se uma de vocês duas Ou você e a Babi Voltasse fazendeira Você acredita que isso foi Um grande erro do grupo de vocês? Então, aquela hora Que a gente batucou na mesa E cantou Tati fazendeira A Babi fazendeira Não era por arrogância Ou se achar Mas a gente só queria Mandar energia positiva Pra que isso pudesse acontecer E lá dentro Eu sempre falei Que tudo podia acontecer A Bia podia sim Voltar com o chapéu E eu poderia sim sair Mas eu queria muito ficar E aí, Jorge O que diz a nossa máquina da verdade? Ela foi sincera o tempo inteiro? O tempo todo ela foi sincera O tempo inteiro Então, ganhou mais um prêmio Na nossa maleta de número 5 11 mil já estão garantidos Então, agora mais 3 mil reais Já são 14 mil reais Pra Tati Zaki Olha lá, hein? Pergunta agora dele Ele que é subterrâneo Mas tem carisma Certo, Rico? É isso Ganhei com 77% Do voto do público É mesmo? Bem diferente Olha, parabéns Ele que pleiteou Ele que pleiteou Um emprego Aqui no programa E está empregado Trabalhando Obrigado, Rodrigo Faro Não sou eu não Eu não É a Record Eu não tenho nada a ver com isso Tem, porque se eu sair Eu vou bater na sua casa Então vai, sua pergunta Tati As mulheres do grupo A Elas estão reclamando De uma suposta postura machista Do Shai E você o defendeu Ele no ao vivo Você também percebeu Um comportamento estranho No Shai E quis passar pano Ou você acha Que as mulheres do grupo A Estão sendo injustas com ele Em nenhum momento Eu percebi nada do Shai De olhar pra alguém De destratar alguém Nunca me senti constrangida Com ele Acho que ele tem O total direito De colocar sunga Que ele quiser Tomar banho Com bermuda Sem cueca Mano, isso é da vida dele Acho que o problema É as pessoas Querem ficar olhando Pra onde não tem que olhar E assim O Shai Eu continuo do lado dele Continuo apoiando ele Porque eu não vi nada Agora que eu tô aqui fora Eu vou assistir tudo E ver realmente Se eu tô certa Ou se eu me enganei Mas não tem como Então Pra máquina da verdade Você passou pano pro Shai Ou as meninas Estão sendo injustas De tudo que elas estão falando Pra ele Elas são mentirosas Ela disse que as meninas São mentirosas Que o Shai Não tá fazendo Nada Do que as meninas Estão falando A Tati diz a verdade Ela fala a verdade Ela fala a verdade Então se a máquina Diz que você fala a verdade Você vai levar O prêmio Da última maleta Da pergunta Bomba Um tema sério Que rolou na fazenda Foi sincera Falou a verdade Levou mais 6 mil reais Então A Tati não perdeu Um tostão E leva Os 20 mil reais Da máquina da verdade Parabéns Tati Parabéns pela sinceridade Verdade acima de tudo Mandou muito bem Mas agora Agora que eu quero ver Porque toda semana É tiro Porrada E bomba Na nossa dinâmica E chegou a hora De mais uma Mais um joguinho Porque nós vamos invadir A fazenda Com aquele jogo Que o nome Já fala tudo O nome do jogo É Carga explosiva Olha só Os peões Vão classificar uns aos outros Com aquelas frases Sabe aquelas frases De para-choque De caminhão Pois é E só você aí de casa Vai saber Quais dessas frases Vão dar direitos A levar Os peões Para a próxima fase Então ó Aqui embaixo A gente vai colocar Para vocês Quais são as frases Os peões Que forem escolhidos Com essas frases Eles vão Para a próxima fase O castigo vem a cavalo O homem é o senhor Do que pensa Escravo do que diz E não se deve Dar pérola aos porcos Quem tiver essas frases Vai para a próxima fase Então Bora para Itapicerica Bora invadir a fazenda Tati Bora botar fogo no jogo Vamos Bora Então bora Porque direção Me joga lá dentro Sem escala Vai Com tudo Voltei Vem cá Todo mundo Senta aí Todo mundo Senta aí E aí gente Tudo bem? Gato Não, não, não Não começa com esse negócio de gato Porque eu estou com a mesma roupa Da semana passada Porque eu só tenho essa roupa Eu queria dizer para vocês Tá? E ela valorizou meus olhos azuis Por isso que eu coloquei azul Hoje de novo Para ficar bonito Para vocês Entendeu? Vamos começar? Deixa eu mostrar para vocês Quem está aqui Tem alguém que quer matar a saudade? Olha quem está aqui do meu lado Que lindo Lindo Perfeita Gata Thomas Você Você falou Que está apaixonado pela Tati E eu mostrei a mensagem para ela É real? É muito real Muito E você pediu para ela te esperar aqui fora? Aham Como é que está aí? Como é que está o coração aí agora? Como é que vai ser o jogo daqui para frente sem ela? Está quase parando Está muito difícil Ela sabe Já estava muito difícil com ela aqui Sem ela então Sei lá Vamos indo Vamos seguindo como dá Então olha Para te alegrar um pouco Eu vou começar exatamente com você O jogo das plaquinhas Tá? A Tati colocou muitas plaquinhas para você Muitas Tá? E eu vou falar uma por uma Tá? Primeira plaquinha Você é verdadeiro Para ela Segunda plaquinha Você é um menino bom caráter Terceira plaquinha Você é inteligente Você é carinhoso Você é confiável Agora ela que falou Não sou eu, tá? Você é gostoso Ui! E para fechar Eu vou mostrar para você O que ela colocou, tá? Ela escreveu assim, ó Tá Namorado Pronto, deu um gás agora Deu um gás Pode falar o que você quiser para ela Ela está te vendo e te ouvindo aqui Eu estou com muita, muita, muita saudade Você é uma pessoa muito especial para mim Eu sou muito grato por tudo que você fez por mim aqui dentro Por tudo que você me ajudou Por todas as suas palavras, seus carinhos Seus olhares, seus sorrisos, seus beijos, tudo E mais uma vez te falo Me espera Espera que no momento certo eu vou estar aí com você E a gente vai poder aproveitar e ver tudo que a gente combinou e planejou Você é maravilhoso, estou aqui te esperando Você também Você é linda Mas olha Olha, cavalo Vai dar namoro, hein? Em breve nós vamos fazer um vai dar namoro dos dois aqui no palco, hein? Bom, vamos tocando a nossa dinâmica então Porque agora eu quero falar com o Ruivinha Plaquinhas para você Ruivinha Você é uma menina incrível, amiga, guerreira e confidente Assim que ela chegou, eu falei Como é que pode botar duas pessoas Parece a mesma pessoa, eu e ela Só muda que o cabelo dela é azul, meu é Ruivo Mas ela é uma pessoa maravilhosa Amei conhecer ela Já era fã dela há muito tempo Quando eu conheci ela aqui dentro fiquei mais fã ainda E eu quero continuar sendo amiga dela lá fora Se ela me responder, né? Se a fama não subir para a cabeça dela Olha que safada E ela é uma pessoa muito maravilhosa Amiga, eu te amo muito E quando eu sair, eu vou te procurar Se tu não me responder, já sabe Também te amo Moranguinho, agora é a sua vez Plaquinha para você, Moranguinho Mais uma vez Você recebeu a plaquinha de vendada Por que será que é a segunda vez que você recebe essa plaquinha, amor? Rodrigo, eu acredito que é o seguinte Vamos lá, como a gente mesmo diz aqui É Grupo A e Grupo B Eu acho que o Grupo B Ele tem uma visão do Grupo A Do meu grupo Que é uma visão que eu não tenho Primeiro porque eles colocam a Deulane no centro Como se ela fosse uma rainha E que todos nós aqui somos súditos dela E na verdade não é isso A gente tem carinho um pelo outro A gente cuida um do outro Eu faço avaliação deles pelas coisas que a gente tem em comum de vida Entendeu? E que eu espero que isso continue lá fora Muito bem, Moranguinho Agora eu quero falar com o Lucas Na opinião da Tati, ela colocou quatro defeitos pra você Ela disse que você é fofoqueiro Oportunista Subterrâneo E covarde O que que você tem a dizer, Luquinha Desses defeitos que ela te colocou? Olha, Faro É o que a Morango tava falando aqui, sabe Eu nunca tive nenhum embate pessoal com a Tati Se ela acha isso de mim E nunca teve coragem de chegar aqui dentro do jogo E ser sincero da forma que eu sou Com as pessoas que eu tenho embate Então pra mim é irrelevante Vindo dela nesse quesito Eu vou levar até como um elogio Agora eu vou falar com o Pelé Pra você Opa, vamos lá, hein Vamos lá, hein, Tati Quero ver Você é bom caráter Humilde Alegre Merecedor Mas É confuso Por que será que no meio de tanta coisa boa E até merecedor Ela botou um confuso aí pra você Pô, da hora, cara É tipo Eu agradeço muito pelas paradas que ela falou de mim aí Ela também é uma pessoa muito da hora Eu sempre deixei claro que o meu grupo é o grupo B Onde eu me sinto bem Faço parte Quero jogar até o final Porém Eu preciso entender todas as mentes aqui da casa Até porque eu tenho o meu jogo no individual Muito bem Vamos seguindo o nosso game Agora eu vou falar com Deolane Plaquinhas pra você, Deolane Você, na opinião da Tati, é Machista Cruel Hipócrita Encrenqueira E manipuladora Vindo dela é um elogio Ela quis mostrar as garrinhas, mas não conseguiu É uma pena que a intuição dela falhou e falhou feio Só dela estar sendo hipócrita, no caso Eu acho ela que não mostrou pros amigos dela o que o Thomas é Você tá mostrando as garrinhas certinho de quem você é Cuidado Você está aí porque você se dispôs a se colocar na roça Achando que era f*** que os seguidores iam te trazer de volta E você tá maravilhosa aí dentro Sucesso, gatinha Você tá maravilhosa aí dentro Ótimo, eu sou maravilhosa Poderosa Eu sou maravilhosa Respeitada, é diferente Muito bem Eu quero falar com Babi Plaquinhas pra você Foi uma... Ela descarregou, tá? Na opinião da Tati, você é Guerreira Honesta Humilde Animada Justa Generosa Amiga E confiável Olha quanta coisa Tati Tati Ai, muito obrigada Te levo pra minha vida, viu? Como amiga Muito obrigada Assim, sou sua fã Entrei aqui sem saber quem você era Vou sair daqui E conhecer a tua arte, tua música Mas você como pessoa Já te admiro muito E te levo pra minha vida como amiga Eu sempre te falei que a sua vitória era minha também Eu fiquei muito feliz com a sua volta Você merece muito, Tati Amiga Torço por você Ó, agora eu vou falar com o Chay Tá apaixonado, Chay? Você tá apaixonado? Fala pra mim Vamos fazer um outro pai da namoro aí Tá claro Olha, olha essa pessoa aqui do meu lado Caline, você também Olha essa coisa linda Não, o Thomas tá ganhando É? O Thomas ainda tá ganhando, Fai Tá ganhando ainda? Eu tô ganhando o Thomas Mas estamos aqui no caminho Pra chegar no nível Thomas Tá faltando um pouquinho ainda Não, a gente já planejou muitas coisas também aqui Que o Thomas e a Tati ainda não planejaram Bom, vamos lá então Chegou a hora das plaquinhas pra você, Chay Olha, pra você A Tati colocou o seguinte Você é verdadeiro Carinhoso Amigo Inteligente E prestativo Só foi coisa boa pra você Eu te adoro, Chay Eu amo você, cara Você não sabe A pessoa que você se tornou pra mim aqui no jogo e na minha vida Você não sabe Você não tem noção do tamanho da pessoa que você virou pra mim Eu não te conhecia lá fora Mas, cara, a pessoa que você é Você é uma pessoa maravilhosa Sou seu fã E vou querer ser seu amigo lá fora Para o resto da vida Parabéns pela pessoa que você é Tô do seu lado Agora, eu quero falar com ele Que também escapou da roça Tá aí firme e forte Fala, Vini Tati mandou três plaquinhas pra você, tá? Ela botou Falso Incompetente E ela customizou uma plaquinha assim, ó Desnecessário Nossa Não sei Eu vou tentar seguir minha intuição aqui e não ligar A plaquinha de estudo não vou dizer nada mais Porque deixa ele refletir um pouquinho O ar-condicionado tá bom aí? Ele tentando fazer as piadinhas Ele acha que é engraçado É, o pessoal gostou É, só você que não entende Você que é engraçado Engraçado é humilhar uma menina de 18 anos Desnecessário Isso que é engraçadíssimo Parabéns Vamos seguindo então Porque agora eu vou falar com o André Pra você uma plaquinha de alegre Também com esse sorriso aí não tem como, né? Valeu, Tati Obrigado Eu conheci a Tati No show do Bróis Foi meu primeiro contato Eu conheço o trabalho da Tati Sei do talento dela E fiquei muito feliz de poder reencontrá-la aqui Falei isso pra ela É, eu acho que nós vivemos momentos também aqui Muito legais e tal Mas eu desejo que você tenha muito sucesso aí Continue tendo muito sucesso Que sua carreira seja brilhante aí Tudo de bom E a gente se encontra com certeza aí fora Boa Agora é hora de falar com o Alex Duas plaquinhas pra você Alex Amigo E mais uma vez inteligente É, menino Segue esse inteligente, né? Mas tem gente achando que já tá mudando aqui Mas, Tati Deixa eu te falar Você é uma grande amiga Você é guerreira Forte Sustentou tudo O que você queria viver aqui Eu te falava isso Parabéns Você realmente sustentou Você é guerreira É isso aí Saudade de você Lá fora a gente vai se encontrar E beijo, 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 beijo Esse inteligente Eu tô ficando nervosa De saber do inteligente Mas lá fora a gente conversa Você é super inteligente, amigo Super inteligente É isso aí Tô aqui torcendo muito Por todo o meu grupo Grupo B Com muito orgulho Aqui, ó Firme e forte De cabeça em pé Levantada Amo você Você é maravilhosa Você é maravilhosa demais Hora de falar com a Pétala Pra você As seguintes plaquinhas A Tati colocou Pétala Na opinião dela você é Sonsa Hipócrita Mal caráter Insuportável Mentirosa Cínica E, pra fechar Iludida Tati é uma menina da voz linda E da alma podre Eu nunca vi uma pessoa Com um ego tão inflado Ela é extremamente arrogante Ela tem quase 30 anos Nas costas E não consegue trocar Uma conversa com argumentos Ela só consegue ofender as pessoas Ofender uma fã dela Que é a Bia Que desde o início chegou aqui Falando que era fã dela Então, pra mim Ela e um porco pulando É a mesma coisa Ela não vale nada Defendeu o Thomas Apesar de tudo que ela deve ter visto aí Que ele tava falando Várias vezes Defendi ela pelas costas Tive a oportunidade De colocar ela no lixo Falei pra não colocar Mas é isso aí Despeja tudo que você tem dentro Porque sua alma é podre, moça Você é tão iludida Vou continuar, gente Vou continuar Vou continuar Porque agora Eu vou falar com o Kerline Que não me respondeu ainda Se ela está apaixonada Assim como o Thomas está apaixonado Pela Tati Você está amando? Amiga Ai, que saudade de você já Parece que eu não te vejo há um ano Não mude o assunto Não mude o assunto que eu estou conversando Faro É o seguinte Eu tô me permitindo Eu entrei aqui falando que eu não ia querer Formar casal com ninguém Mas O coração do Chai é enorme A gente sabe A gente conhece ele A gente já está há um mês convivendo E poxa Estou me permitindo E é isso Cenas para os próximos capítulos Não vou dar spoiler Bom Plaquinhas para você Kerline, ó Na opinião da Tati Você é amiga E intuitiva O que você tem a dizer? Meu Deus Tati, eu te amo muito Você foi a primeira pessoa Que eu me conectei aqui dentro E eu espero que lá fora A gente continue construindo Essa amizade verdadeira E é isso Você é muito brava Muito guerreira Sustenta tudo E é isso, amiga Maravilhosa Tá linda Tô te esperando aqui Vamos seguindo Porque agora é hora De falar com a Débora Plaquinhas para você, Dé Na opinião da Tati Você é justa Inteligente Engraçada Animada E bom caro Tati, obrigada Obrigada por me entender Eu sei que às vezes Eu sou a pessoa insuportável Que eu sou chata Que ela teve que tolerar Minha chatice Que você faz muita falta Aqui dentro Você é o mulherão da Pleura Porque olha Você animava a casa Você trazia energias boas E você é brava A brava tem nome É Tati Zaki A brava A brava Não é mais a Débora Albuquerque A brava É a Tati Zaki Você é muito forte Amiga Amei te conhecer E a gente tá certa No que a gente tá falando Com certeza Eu sou grupo B Até o fim Muito bem Muito bem Agora eu quero falar Eu quero falar com a nossa fazendeira Cadê a Bia Deixa eu dar parabéns pra Bia A nossa fazendeira Ah Meu sorriso né Ela toda séria Agora sim Assim sim Bia E aí Você acha que vem Põe o chapéu Aí Aí pronto Olha aí Pronto Bia Três plaquinhas pra você Tá Na opinião da Tati Você é Boca suja Imatura E influenciável Olha Rodrigo Eu não vou ligar pra opinião De uma pessoa arrogante Que diminui as pessoas Que se acha melhor de todas Ela falou pra mim Que eu não existo pra ela Que eu não sou ninguém Dentro dessa casa Então prazer meu amor Bia Miranda Nova fazendeira Com 18 anos de idade Imatura Sem educação Mas eu tô aqui Tô aqui dentro Pra quem queria ir no banquinho Comigo né Só que não fui né Não Ah imagina se fosse Como iria ser maior Deu falha na intuição Deu Será Deolane Será que eu falhei Não falhou Não tá aqui dentro Até agora Deixa eu seguir Deixa eu seguir esse game Deixa eu seguir Porque eu quero saber Aonde está O galã Olha ele aí Agora sim A tela se encheu De beleza O galã é você Faro Pelo amor de Deus Quatro plaquinhas Pra você querido Na opinião da Tati Você é honesto Humilde Prestativo E generoso Tati Você é guerreira Insuportável 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 Passou E quando você Foi ficar com o Thomas Antes você citou Pra mim Vai dizer que você Não queria uns beijinhos E eu não quero E vou continuar Sempre não querendo E outra Primeiramente Você falou pra mim Que eu era feio Não vou falar nada Pra isso Mas pra mim Feio É você Você está aí fora Depois de tanta coisa Que você falou Pra outras pessoas Foi desumilde Com muita gente Aqui dentro Boca suja A sua intuição Falhou E eu quero te dar um conselho Se você não quiser escutar É problema seu Do mesmo jeito Que a pessoa Que me deu essa pulseira aqui Me deu com o significado Do pé no chão Eu estou aqui Com ele no chão E continuar aqui dentro Um beijo pra você Continua aí Se queimando mais Bundão